Fala meu povo, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como renderizar um arquivo PDF utilizando Laravel 11 juntamente com essa biblioteca chamada Laravel Dom PDF, beleza? Vou deixar o link na descrição Então, eu vou fazer aqui a parte da instalação, né? Via Compose, então vou copiar essa linha de código aqui vou lá pro meu terminal e para que o servidor instalar a instalação da minha biblioteca vou voltar aqui na minha página de rotas, no meu arquivo de rotas então eu vou vir aqui em routes web eu vou estar fazendo diretamente aqui no meu arquivo de rotas não vou estar criando aqui um controller, mas poderia fazer a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o uso aqui da biblioteca beleza? já chamo ele aqui e aqui embaixo vou copiar essas duas linhas aqui e vou explicar pra vocês como funciona bem rapidinho por enquanto eu vou apagar esse data, beleza? porque eu posso enviar alguma informação pra essa minha página, né? no meu caso aqui, eu vou renderizar a página de welcome esse loadview que ele renderiza, ele carrega uma view e como no projeto inicial aqui do Laravel ele cria essa página welcome eu vou renderizar ela nessa segunda linha aqui ele gera um pdf e disponibiliza o download dele, né? esse aqui vai ser o nome do meu pdf então eu vou chamar aqui de arquivo então eu vou gerar agora um arquivo em pdf chamado arquivo.pdf e vamos lá pro navegador vou iniciar de novo aqui o meu servidor php artisan server vou voltar aqui no meu navegador vou atualizar nota que ele baixou, né? ele dá a opção aqui de baixar o arquivo com um arquivo .pdf se eu clicar aqui eu tenho ali essa página inicial aqui do Laravel agora em um arquivo pdf beleza? a segunda opção seria a opção de stream nesse caso aqui ele vai carregar o meu pdf dentro da minha página então se eu salvar esse arquivo voltar e atualizar nota que eu não tenho mais a opção de download, né? o meu arquivo foi carregado dentro da página lá que eu pedi pra ele renderizar tem outra coisa vocês estão vendo que ele está carregando aquela página inicial do Laravel então eu vou editar o meu arquivo lá em resource views welcome exatamente a tela que ele está renderizando vou apagar esse css aqui apagar ele aqui e vou apagar o conteúdo desse body então eu vim aqui apagar todo o conteúdo deixar ele uma página em branco se eu vim aqui e atualizar vou ter agora uma página em branco lembra que eu falei que eu consigo mandar dados do meu arquivo de rotas aqui que seria o meu controlador pra essa tela welcome exatamente eu posso criar aqui um data esse data ele tem alguns valores então como name como idade e cidade beleza esse data aqui eu posso mandar ele pra cá beleza agora a minha view welcome aqui ela tem acesso a esse meu data então como é que eu faço pra renderizar poderia simplesmente colocar um for each nesse caso aqui não é post deixa eu chamar aqui de data as key value aqui eu vou imprimir no parágrafo o valor da chave mais o valor dele e aqui eu vou dar um for each então se eu vim aqui e atualizar a variável não definida beleza vamos botar aqui e usar ele da outra forma com compact aqui feira agora sim vai dar certo ó eu já tenho aqui a idade o nome idade e a cidade então aqui eu já tenho os dados que eu criei e estou enviando ali pra minha view e a partir da minha view eu percorro aquele data imprimo ali chave e valor ele gera pra mim aqui o meu pdf e aí Obrigado.